Ou o mais alcançado no momento. Nenhum! Nossa, meu Deus! Eu tenho crédito ali no mundo, a gente ganhou o seu, né, pelo amor de Deus. Oi, oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui na Olimpíada, trabalhando muito, tentando buscar uma medalha pra gente, pro nosso país, que tanto merece. Então não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele likezão, de comentar muito. E bom vídeo. Um beijão, até mais! Cara, quem é p*********, ó? Uuuuh! Eu ganhei, por quê? Ela me pediu pra me seguir. Ah, achei que ela achou que isso fosse hétero, ó. Claro que ela vai ver minha bota assinada. Ela vai ver que é viado. Obrigado, não faz pergunta muito difícil, não, que isso tá ficando ruim. Se eu ganhar, a senhora vai ver? Torta! Oi, oi, pessoal do YouTube, tudo bem? Jesse aqui. Hoje eu tô com os meus amigos, a gente vai ter mais um vídeo especial. Hoje vai ser o quiz de casal, vai ser tudo. Aqui a gente tem a Maria e a Yara, o casal. Eu e o Gabi, outro casal. E meu amigo aqui, o Freitas, que vai fazer as perguntas, vai intermediar tudo aqui. Infelizmente, ele ainda não tem o parzinho dele. Ele vai, acha o par dele, gente. Eu sei que ele tá entre vocês, arrasa, deixa no comentário. Freitas, te quero. Vamos levantar isso aí, vamos mudar o Brasil com isso. Daqui um pouco antes, ele participou de novo, né, amigo? Essas minhas, pedadas. Muito nervosa! Enfim, enfim, gente, vamos apresentar todo mundo aqui, não apresentar meus amigos. Mary aqui do meu lado. Eita, você vai intermediar, já falei. Solteiro, pegador, e o Gabi, maravilhoso. A rede social de todo mundo vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Gente, manda lá um direct pro Freitas, tá? Ele tá querendo muito. Então, obrigada, gente. Vamos lá, Freitas, vamos começar. Gente, sem roubar, que eu vou ficar sem... Primeira pergunta. Como se conheceram? Não, calma aí, eu tô vendo tudo o seu, Gabi. Você vai digitar... Vou te olhar, hein? Nossa, mas é muito específico, né? Não, tipo, como, é onde, gente? Pra onde, como desconheceram? Ô, Gabi, eu sei que você vai saber exatamente onde, pelo amor de Deus, mas não fala o nome do lugar, entendeu? Não, são nós. Nada. Entendi. Chega. Entendeu? Não pode falar o nome do lugar pra gente não divulgar, gente, não tá pagando a gente, não pode divulgar o lugar, entendeu? Tá? Foi, todo mundo escreveu? Foi. Fechou. Então vai, Mary e Ana. Na faculdade. Na faculdade. Estudiosa, né, bom, meu? Um ponto aqui pra mim. Ai, gente, esqueci de falar também, né, quem perder, o casal que perder. Vai ter que postar, no dia que sair esse vídeo, vai postar uma foto zoada no Instagram. Cada um vai postar uma foto dos dois. Então segue a gente lá no Instagram pra vocês verem essa foto zoada, tá? Tá, vai. A gente é o quê? No jogo, saiu logo. Gabi, na balada, Gabi! Gabi, foi a primeira vez que a gente se viu, foi na balada. Até eu sabia, até eu sabia, até eu sabia, até eu sabia. Isso porque ele acabou de falar. O Adelio é... Nossa, eu tô muito... Seja, acabou, não tem mais casal, tô com Deus, acabou o vídeo aqui. Ai, que horas, eu não tô acreditando. Tá, 1 a 0, gente. Ajuda a contar, tá, gente? Eu tô contando, 1 a 0. Maior zoada do casal? Muito difícil. É muito específica. Eu vou chutar uma coisa. Mostra, Marinha. Não tô conversando sobre isso. Não, sim, mas é que tem tantas coisas que, tipo... Não, não tem o maior, tipo... É, é, velho. Ou o mais é o que eu consigo no momento... Tem um. Nossa, meu Deus. Eu tenho crédito ali. Eu vou onde a gente comeceu, desde o amor de Deus. Vai, gente. Desde o amor de Deus. Vai, gente. Mas que reforça? E eu posso ficar... Tá, vai, furo. Tá, vai. A gente começa, 20 minutos? Vai, começa. Eu coloquei morar no Japão. Ai, que delícia. Eu coloquei assistindo o final do Mundial de LOL. A gente sempre falou que o nosso sonho assistiu junto. É sonho, isso é na sonho. A gente falou onde, a gente foi lá na Europa. Eu ia colocar construir uma família, mas a gente já tem o nosso. A gente construiu, então, tipo, é isso. Ai, vai. Tá, vai. Não, mas você primeiro, que eu vou dar na sua cara, vai. Morar junto, ter um apartamento. Ah, eu coloquei viajar e casar. Não. Ah, não bateu. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu só fiz carro e não bateu. Thank you. Isso é péssima. Aqui, eu acredito. A gente só fala de viajar e casar. Isso aí, só que eu vou casar, tá? Nossa, Yara, tenha dor. Vai, gente, next, terceira. Vamos lá. Próxima pergunta. Local do primeiro beijo. Ah, nossa, eu te errava o dano. Você faz uns textos na redação do Enem, na quadra da faculdade. Quadra da faculdade. Que surto! Eu entendi na redação do Enem. A gente foi numa festa. Foi numa festa do Unicórnio. Foi, foi, foi na festa. Vocês lembram da festa, isso eu não lembro. Tá, obrigado. 2, 1. 2, 1. Tá, pelo menos valeu, amém. Local do pedido de namoro. Amor. Gente, eu não pedi, eu comuniquei. O Gabi também foi tipo assim. Como é que não? Foi sim. Não foi. Ó, comunicação, hein? Já foi, já foi, já foi. Vai. Bar de jacaré. Bar de jacaré. Bar de jacaré. 3 a 1. Tá aí, onde foi o meu? No meu quarto, na casa dos meus pais. Ah, tá, que susto. Eu coloquei, ó. Na cama do Gabi, na casa dele. Foi na cama, na casa dele. Vai, não está aqui lá bem na história. Pode, vai. Não, porque a gente tava lá, tipo, conversando. Aí ele falou pra mim, quem vai dizer primeiro? Aí eu, na minha cabeça, era tipo, ah, quem vai dizer primeiro, tipo, quem vai pedir o outro em namorar, né? Aí eu falei assim, ah, ele fala, ok, em namoro? Ele ligou, namoro? Eu falei assim, o que que era? Aí ele fala, eu te amo. Eu falei, mas você já sabe que eu te amo. Eu já falei que eu te amo. Foi bonitinho. O meu foi bem... Ai, gente, a gente tava lá no bar, né? Como sempre. Falei na água. Água que eu tô fazendo um pé. É, me tomou ela. Tava lá, aí a gente tinha sempre uma brincadeira de, tipo, assim, a Yara sempre falar pra mim, assim, reflita, viu? Qualquer coisa que... O que que ela fazia pra mim, ela, tipo, assim, põe a cabeça pra refletir, se não é isso, a gente vai estar namorando ou não? Aí, tem um dia que eu falei, ah, quer saber? É hoje. Falei assim, oi, tudo bom? Você tá namorando, tá? E ela não acreditou em mim, é isso. Aí no outro dia, a gente dormiu e tal. E no outro dia, ela, assim, você não lembra o que você falou pra mim que a gente tá namorando? Aquela onda? Não lembro. Aí eu disse assim, não. Mentira, eu falei, lembro, claro. Ela falou assim, é isso mesmo? Eu falei, é, não, já é isso. E tamo namorando e pronto. Tá, todo mundo acertou, então? É, dois a um. Três a dois. Três a dois pra nós. Ai, dá. Dá pra outra aí. Tá, não, três pra nós. Data de aniversário de namoro? Um mês e um ano, por favor. Eu tenho certeza que isso, eu acho que eu tenho gravado no meu celular. Qualquer coisa, depois eu vou olhar. Se você errar, Gabi. E você falar que foi errado, porque eu vou olhar no seu code. Deixar a boca. Aqui, acredito. Pode ir? Todo mundo que foi, pode falar. Foi, foi, foi. Dia 22 do 4 de 2017. Thank you, yeah. Dia 1 do 7 de 2017. Essa é a verdade. Essa é a verdade. No mesmo rato. Dois meses. Deixar a boca. Gostaria de ter filhos? Se sim, quantos? Filhos humanos? Porque eu não tenho duas. Coitado de filhos também? Sim. Você responde, gente. Não. Só cachorro, se possível, cinco. É, eu coloquei cinco filhos, mas de quatro patos. Não, a gente não quer ter filhos. Não quer ter filhos? Só se for de quatro patos, cinco filhos. Ah, tá. Eu coloquei sim, dois. Sim, dois. Thank you. É, fica cagada. Fica cagada, eu só tenho erro. Quatro, três ou cinco, quatro? Quatro. Cinco, quatro. Quatro, cinco, quatro. Maior loucura que cometeram juntos. Ai, gente, mas que pesado. Uma que define a loucura. Ah, é uma aventura, não sei. Não, é, moça, a gente desenvolve muita coisa. Eu tô pensando numa coisa que a menina não tá falando. Não faz você que se joga. Maravilha, não faz. Maravilha, não faz. Maravilha, não faz. Ai, não faz. O grupo. 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 Não, gente, eu nunca pensava em grupo. Não, não fala nada, só responde. Vai, responde. 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 Não, tem que pensar. Nossa, um rolê em surf, gente. Que rolê. Tá loucura, galera. Tá, tem rolê, gente, pelo amor de Deus. É, não. Amor de Deus. Gosta lá? Vai. Ir num hotel em grupo com os amigos. A gente vai conversar. Por isso que eu falei em grupo, mas eu ia falar da trilha. Ai, isso aí foi muita loucura mesmo. Que trilha, velho. Pensei. Ai, amor, nossa. Isso foi muita loucura, realmente. E rodou todo mundo. O que você colocou? Viajar pra Salvador. Eu não. Só pra pensar Junior. Eu coloquei isso, mas o que o Deus colocou? O que o Deus colocou? Cirosa! Brasília, era uma festa. Cada um colocou uma coisa. Ah, esse daí é ponto oito. Pronto. Rala, 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 rala. Não, não foi? Essa foi BH, filha. Essa foi BH. O mais coerente foi da Yara, que ela falou daquela trilha. A gente quase morreu, né? Ela foi péssima. É, a gente fez um lube junto, na verdade. Primeira viagem juntos. Ai. Ai, nossa. Pode falar? Já pode ou não? Não, não. Porque eu gostei. Pode falar? Foi videira, não foi? Foi videira. É do interior da onde? Interior de Santa Catarina. Perto de... De Santa Catarina. Mas rolou tipo um amistoso da seleção. E aí o Gabi viajou lá. Foi a primeira viagem do Gabi de avião e tal. Eu lembro disso. E ele foi. É uma amistoso da seleção zen horrível contra a Argentina. Eu lembro, eu lembro desse rolê. Eu lembro. Nossa, a gente tava muito tempo sem se ver, né? Era, 3 anos. Vai, amor. Qual que você colocou? Aí foi isso. Ilha Bela, meu amor de Deus. Foi a primeira viagem. Foi, foi. Foi a primeira viagem. A gente tá perdendo por causa de você, tá? Que eu ia deixar isso bem claro. Não, você vai dar claro. Você me deixa nervoso. A música marcante pro casal. Nossa, o que é? Ai, amor de Deus. Ai, eu não faço, gente. É... Eu não sei o nome. Ai, amor, é tão fácil. Não, eu sei. Eu sei, amor. Eu não sei o nome, tá ligado? Eu acho que é. Ai, eu não vou te ajudar. Não sei, eu sei o nome. Aí você sabe. Mas você viu que eu sei o que é. Você não precisa saber o nome. Você não precisa saber cantar. Posso falar? Vou cantar a música? É, pode. É da Fábio Vittar, gente. É, sempre com uma guerreira na noite de vida. É, queou, gente. Queou! Eu sei. Eu coloquei seu amor e me pegou. É, mas é isso, é isso, é isso. Vai, qual que é? A Yara, com medo. Oração. 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 A banda mais linda da... Aaaaaaah! Cheguei lá no meu palco. Não ganhei. Ganhamos, p***a. Tá quanto, tá quanto? Tá sete, sete, seis. Essa vale dois, essa vale dois. Ah, que mentira. Não, não. Injusto. Injusto. E o país, você consegue te conhecer juntos? Ah, sim. Nossa. Ah, ela todo mundo vai acertar. Ah, e tu vê? Tem. Tem. Ah, vai todo mundo acertar, aí já perdeu. Qual que chama aquele lugar? Já? É, gata, vai. É, gata. Não sabe, é. Não sabe, é. Tá bom, tá bom. Tá, obrigada. Tá bom, amor. Nossa. Tá legal. Não, você colocou com certeza alguma coisa só da sua cabeça. Não, não. Não, não, não. Duvido. Cinco. Quatro. Não, não. Pode parar. Pode parar. Dois. Vai, nega. Fala, não. Vou falar. Eu posso falar? Grécia. Grécia! Mentira! Grécia! 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 Fão. É, meu apelo já falou. É isso. Ai, gente. Ganhamos pro meu canal. Meu querido C. Falta! Vai ter que postar. Elas vão ter que postar, gente. Não, você vai ter que postar. Não, você vai ter que postar, querida. Não. Tá 8 e 7. A gente ganhou. E é isso. É, gente. Se quiser fotos do lado, assina meu OnlyFans, tá bom? Fica com Deus. Mas não vai ter. Vai ter sim. Vai ter sim. Vai ter sim. Vai ter que eu sou homem de palavra e eu compro o que eu falo. Então vai ter, tá bom? Pode ficar tranquilo. Galera, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve. Compartilha. Mostra pra todos os amigos. Mostra pra família e pra cachorro, pra todo mundo. A descrição... As redes sociais de todo mundo vai estar embaixo aí na descrição. Segue todo mundo lá, tá bom, gente? Beijo! Beijo! Tchau! Tchau! Amém. Amém.